Mamãe perguntou, filha, o que você quer ser? Eu quero a profissão que tem uniforme e bebê O meu namorado disse que é coisa de homem Eu disse sai daqui, eu pego teu beco e some Eu disse sai daqui, eu pego teu beco e some Lugar de mulher é onde ela quiser Não precisa saber fazer bolinha e café Sexo frágil nunca existiu Aqui equipamento, bandoleira e fuzil Aqui equipamento, bandoleira e fuzil Música 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 Música